Olá, hoje é dia 5 de agosto, quinta-feira. O Multiplix Notícias Noite está começando e você acompanha agora as principais notícias do dia. Começamos o programa em Nova Friburgo, na região serrana do Rio. No município, a vacinação voltou a ser suspensa por falta de recebimento de doses. Bianca Chabudé tem mais informações. Quem estava esperando para tomar a vacina contra a Covid-19 nesta quinta e sexta-feira foi surpreendido pela notícia de que a vacinação está suspensa. A Prefeitura de Nova Friburgo alega que o governo do estado atrasou novamente no envio de vacinas para a cidade, que era para ter sido feito ontem, quarta-feira. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, para não abrir a vacinação com doses insuficientes, a opção foi paralisar a campanha até segunda-feira, dia 9. Nessa quinta-feira, seriam vacinadas com a primeira dose as pessoas com 30 anos e receberiam a segunda dose os obesos acima de 18 anos com IMC igual ou superior a 40 e os doentes crônicos entre 54 e 59 anos. A Prefeitura de Nova Friburgo aguarda então o envio de novas doses para liberar novamente a vacinação contra a Covid-19. Bianca Chabudé, para o Multiplixo Notícias Noite. Ainda na região serrana, ao contrário de Friburgo, a Prefeitura de Teresópolis vai avançar no calendário de imunização contra a Covid-19. Hoje, pessoas com 33 anos estão sendo vacinadas e amanhã será a vez de quem tem 32 anos. Ambas as idades sem comorbidade. A vacinação ocorre das 9 da manhã às 3 da tarde, no sistema Drive-Thru, dentro do carro, na cidade e interior. Serão distribuídas 1.400 senhas na Secretaria de Saúde, 300 em Bom Sucesso e 200 em Pessegueiros. Lembrando que hoje e amanhã continua a aplicação da segunda dose. Voltando para Nova Friburgo, que, enfim, tem uma luz no fim do túnel. Depois de muito tempo, foi definida a empresa que vai ficar responsável pela iluminação pública no município. Confira. A licitação para definir a empresa aconteceu na última sexta-feira, dia 30, e o resultado foi divulgado ontem, quarta-feira, no Diário Oficial Eletrônico do município. A vencedora do pregão foi a empresa Talimac Construtora Limitada, que ficará responsável pela locação de veículos adaptados com operador para a realização dos serviços de troca de lâmpada na cidade. O valor final do pregão ficou em R$ 689.800,00 pelo período de um ano. Lembrando que a falta de iluminação pública no município não é um problema da atual gestão. Há anos, os friburguenses sofrem com a escuridão nas ruas, mas desde fevereiro, a situação se agravou pela falta de veículos para a troca de lâmpadas nos postes. Agora, com a escolha da nova empresa, a expectativa é que esse transtorno definitivamente chegue ao fim. Nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura para saber mais detalhes sobre a empresa vencedora e o início da prestação dos serviços no município. Mas até o fechamento do programa, não tivemos retorno. Indo para a região dos Lagos do Rio, em Cabo Frio, um acidente entre um ônibus, que faz o transporte de pacientes em tratamento fora do domicílio, a serviço da Secretaria de Saúde, e um caminhão carregado com madeira. Deixou uma pessoa morta e outras feridas. Na manhã de hoje, na RJ-124, havia lagos na altura de Rio Bonito. Segundo a Prefeitura, 26 pessoas estavam no ônibus no momento do acidente. Dos ocupantes, 14 eram pacientes, 10 acompanhantes, um motorista e um monitor. O motorista Edilson Alves da Silva, de 56 anos, morreu na hora. Os passageiros e o monitor foram encaminhados para o Hospital Darcy Vargas, em Rio Bonito. Oito pacientes já receberam alta, ainda de acordo com a nota oficial da Prefeitura. E Cabo Frio apresentou o Plano de Ação do Turismo, um documento que busca alavancar as atividades turísticas da cidade. O repórter Juan Rodrigues tem mais informações. O documento foi elaborado em conjunto pela iniciativa privada e pública e vai funcionar como direcionamento estratégico até 2024, com metas e ações a serem tomadas pelo município a curto e médio prazo. A ideia é fomentar o turismo de Cabo Frio de acordo com as suas potencialidades e, assim, explorar essa atividade econômica que é tão importante para a região dos Lagos do Rio. O documento apresenta o que pode ser feito para melhorar os serviços, o marketing turístico e também a atração de investimentos. Todas essas funções, essas ações, são baseadas nos eixos de turismo náutico, de esportes, compra e lazer e também sol e praia. Juan Rodrigues, de Búzios, para o Multiplex Notícias Noite. Que maravilha ver que existe um planejamento para o retorno das atividades turísticas, depois de tanto tempo, né? E ainda na região dos Lagos, em clima de Olimpíadas, a Prefeitura de Arraial do Cabo vai promover uma gincana paraolímpica amanhã, sexta-feira, no estádio municipal da cidade, a partir das oito da manhã. A iniciativa é destinada a portadores de necessidades especiais, a partir dos 11 anos de idade. Serão cinco modalidades, atletismo, lançamento de pelota, salto à distância, futebol e voleibol. As inscrições podem ser feitas no próprio estádio ou na APAI do município. O objetivo é estimular esse grupo a praticar atividades esportivas. E estudantes da Firjan Senai Sese de Nova Friburgo vão realizar um drive-thru para arrecadar alimentos não perecíveis, agasalhos e cobertores para combater a fome e o frio. A ação vai acontecer amanhã, sexta-feira, das oito da manhã às seis da tarde, na unidade da Firjan Senai, na rua José Eugênio Miller, número 220, no centro. Os alimentos serão direcionados para a campanha Sese Cidadania contra a Fome, que tem como instituições parceiras na região o Lar Abrigo Amor a Jesus e o Lar para Idosos Frederico Meyer, em Bom Jardim. Para saber mais sobre a ação, acesse o portal Multiplix. E agora vamos falar sobre casamentos. Depois de quase dois anos parado, o mercado de cerimônias já começou a se movimentar. Com a vacinação e a flexibilização das atividades, as festas estão, aos poucos, voltando a acontecer. Veja na reportagem de Bárbara Stork e o Arley Freeman. Durante quase dois anos, nada de aglomerações ou festas. A pandemia trouxe prejuízos para inúmeros setores. E um em especial foi o mais afetado. O mercado de eventos, que costumava movimentar aproximadamente 17 bilhões de reais por ano no Brasil, parou. Teve que adaptar, não fazer nada, na verdade. A gente não fazia tudo, a gente fazia... Eu tive época de a gente fazer, meses de a gente fazer, tipo, 40, 50 eventos por mês. 10, 15 eventos por fim de semana, às vezes. E aí hoje você não tem nenhum evento, até os meses atrás você não tem nenhum evento, o mês inteiro, o ano inteiro. Quando foram decretadas as medidas de isolamento, houve uma queda de cerca de 40% na receita anual prevista de cerimonialistas, banqueteiros, floristas e todos os outros profissionais envolvidos nos eventos. A gente segurou os funcionários de rua, que trabalhavam na rua, até o fim do auxílio do governo. E depois teve que mandar embora, porque o auxílio acabou e as festas continuaram a não existir. Infelizmente, o atual cenário da pandemia ainda não é o ideal para as comemorações que estávamos acostumados a ver e a participar. Mas teve uma coisa que o amor provou, é que ele realmente quebra barreiras. Os casamentos não deixaram de acontecer, mas os formatos dessas celebrações e até mesmo dos vestidos das noivas tiveram que ser adaptados. Até não podendo casar, as noivas estão se casando, mesmo que seja em casa, né? Porque é um sonho. Agora está uma pegada mais minimalista, né? Uma pegada intimista. Então as noivas estão optando por um vestido mais fluido, liso, que dê um movimento para elas e ela vai estar aqui naquele ambiente de casa ou no ambiente de restaurante. Então para se locomover também fica mais fácil. As pessoas que queriam fazer casamento para 500 pessoas, 600 pessoas, elas passaram a dar mais valor àquele evento que tem as pessoas mais próximas, a família, os amigos mais íntimos, porque as pessoas passaram a ter contato realmente com essas pessoas na pandemia, né? Aos poucos, com novas medidas de flexibilização, as comemorações estão voltando a acontecer com mais frequência e o mercado já se movimenta. Decoração, estruturas de ferro, de madeira, móveis, tudo tem que estar perfeito. As flores, claro, são presenças obrigatórias. Eu trabalho muito com flor desidratada na minha parte de paisagismo, sabe? Que é a coisa que pode ficar exposta ao sol com o paisagismo, não é igual um arranjo que você monta e bota lá na hora da festa. É coisa que demora aí, às vezes, dois, três dias de montagem, então tem que ser uma coisa que dure para o evento. Mas está pintando agora umas flores novas, tem novidade aí. Em grande estilo ou em cerimônias mais reservadas, com grandes festas ou com menos convidados, Uma coisa é fato, casamento nunca sai de moda e o importante mesmo é celebrar o Felizes para Sempre. As pessoas vão continuar celebrando o amor sempre, né? A pandemia é feita as pessoas ficarem mais próximas, mais unidas, né? Valorizarem mais ainda o amor, o casamento. Além de celebrar o casamento, celebrar esse momento que é tão maravilhoso, eu acho que é a parte da celebração da vida, né? Que a gente passou por isso tudo. Então, nada melhor como fazer, celebrar o amor e celebrar a vida. E eu me despeço por aqui. A gente se encontra amanhã, às duas da tarde, no Multiplex Notícias da Hora, com muito mais informação para você. Uma ótima noite e até lá! A gente se encontra amanhã, às duas da tarde, no Multiplex Notícias da Hora, com muito mais informação para você. A gente se encontra amanhã, às duas da tarde, no Multiplex Notícias da Hora, com muito mais informação para você.